Vamos começar por hoje vendo o que é a minha divisa. O que é a minha divisa? 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 Amém. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por que mais uma vez possamos essa oportunidade de estar nos reunidos em nome do Senhor para prestar um pouco de louvor e adoração ao teu nome porque só tu, Senhor, é indigno de todo amor e de toda adoração. Obrigada, Senhor, por cada irmão que o Senhor conduziu aqui nesta noite. Que os nossos corações, Pai, estejam preparados para prestar a ti o melhor de nós, Senhor. Que nós possamos sempre dedicar as nossas vidas a ti. É o nome santo de Cristo Jesus que eu oro e agradeço a mim. Estarei de dar boas-vindas a todos. Não visualizo aqui nenhum, principalmente, que é a primeira vez, mas todos sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos adorando aí para a Bíblia que se encontra na segunda versão dos Ciências. Capítulo 3, versículos dos 6 ao 18. Segunda versão dos Ciências 3, de 6 a 18. Nós vamos fazer uma letra responsiva. Estarei ali nos outros pares e os irmãos estarão ali nos outros ímpares. Mandando-nos, cobrei, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebemos. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e vadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de nós. Não porque nós tivéssemos a autoridade, mas para nos darmos o nosso mesmo exemplo, para a nossa unidade. Porque quando ainda estávamos convosco, nos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Portanto, ouvindo-se algo com o ventre em vós, mandando-nos desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. E que nós, irmãos, mandamos o canseiro de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notar-lhe o pau, e não nos estureis com ele, para que se envergonhem. Toda vida não o tem mais como inimigo, mas a de um estarei como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz, nos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Vós somos a minha própria mão, que é o sinal em todas as vístimas. Assim escreveu. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Nós podemos se aceitar. Nesse momento, nós estaremos ouvindo os avisos, comunicações, e depois, predicação de dízimos e ofertas. Salve-se da semana. Os irmãos que têm alguma foto antiga dos fundadores da igreja, trazer para a equipe de multimídia, que estaremos fazendo uma apresentação. dos homens que ainda não arrecadaram com a verba para a computarização, arrecadem o valor de R$10,00 todo o mês. Doação para a Tarde Feliz, do Ministério Infantil. Quem quiser fazer doações, falar com a irmã Michelle ou Samanta. E os avisos e recados que os irmãos que iam fazer no multimídia, por favor, avisarem após a EBD. Por favor, para a gente seguir isso como uma regra, para não ficar corrido para a gente colocar no multimídia. E os irmãos que queiram fazer uma participação especial, falem com a equipe de multimídia, o pastor, com uma semana de antecedência. Reunião de oração, terça-feira, horário às oito, nossa programação normal. O túnel no lar, terça-feira, às 11h do sete, na casa da irmã Eir Batista, às 19h30, no Conjunto Cooper. Assembleia do da Comissão Batista do Estado de São Paulo, é a centésima nona Assembleia, que será no dia 11 a dia 15, local Guarulhos. Culto de oração, misto do bíblico, toda quinta-feira, às 19h30. E a Assembleia do Lula é no domingo, dia 16h, às 19h. Culto de celebração, domingo, às 18h. Nossos avanços mensais, é o Super 15, e o Ministério continuará com o projeto evangelístico nos dias de sete a vinte e um, local e deveria. Desperta, encontro de jovens e adolescentes, no dia 29, do sete, às 19h30, local e aqui na igreja. Só isso. para a edificação de Jesus de ouro. Obrigado. 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 Senhor. Obrigado. Obrigado. Para que. Neste momento. Podemos. Estar. Dedicando. Dizem. Oferta. Nos abençoe. Pai. Cada dia mais. Para que nunca possamos. Esquecer esse nosso compromisso. Que Deus. Esteja abençoe também. Os irmãos que não puderam. O Pai. Está contribuindo. O Pai. Abre uma porta de emprego. Senhor. Esteja. Dando condições. Para que todos nós possamos. Estar ajudando. O Pai. Nos sustenta aqui. Da tua casa. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pai. Pode ser. Percorreram. São Paulo. Por amor dos perdidos. Se divisa. E percorria. Jesus. Todas as cidades. E povoados. Ensinando. Nas sinagogas. Pregando. O evangelho. Do reino. E curando. Toda a sorte. De doenças. E enfermidades. Mateus. 35. Agora a gente vai estar. Assistindo. Um vídeo. Antes que falamos. O alvo ali. É de 1.500 reais. Agora a gente vai estar. Assistindo. Um vídeo. Sobre missões. Oi pessoal. Tudo bem? Olha. Hoje a gente vai olhar. Dessa vez. Esse ano. Uma cena diferente. Sobre o trabalho. Para os estudantes. Vamos lá pessoal. Vamos mostrar para vocês. Vamos começar. Da academia. Bom pessoal. Aqui a gente está. Na nossa. Um minuto de academia. Tem aqui. Duas estrelas. Uma bicicleta. Um negócio para o camarada. Fazer. Ainda porra. Aqui. É um piso mais baixo. Agora. Aqui também está. A área de serviços. Também está a cozinha. Da organização. Aqui a cozinha. Então. Nada espetacular. Mas é daqui que saem as refeições. Para os estudantes. Dominicalmente. Para as pessoas. Que participam do mundo. Para a gente. Para os membros da igreja. E é aquele que se quiser. Esse negócio. Vamos lá. Será na cozinha. Da minha casa. Vamos visitar agora. A sala das nações. Do Botóca. Fica no preço de cima. É aqui. Onde estão representados. Todos os lugares. Onde nós temos. Algum tipo de envolvimento. Com o trabalho estudantil. No mundo. Tanto no Brasil. Como fora dele. Cada lugar. Que a gente está. Vai chegando. A gente vai fazendo. Marcas brancas. Neles. Até que esse mapa. Fique todo dia pintado. De branco. Então. A partir do estado de São Paulo. A gente quer ter. Um lindo mapa de branco. Em cada país. Do ano. Para alcançar. Universidades. Vamos lá. Do Botóca. Aqui. Nós temos. Vários ambientes. Ambiente. 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 Estender. Em uma mesa. Com o bem. Com o bem. Com o bem. Então. Às vezes. Está crescendo. Tudo ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Então. Pessoal. Você vira o Botóca. Está aí. Só fica aí à vontade. Batendo papo. Agora a gente vai conhecer o nosso mais novo bismo. Que é o do dormitório dos estudantes.